O acidente desta tarde é um dos mais terríveis já registrados na avenida Sinclair Sambat, o contorno sul de Maringá. Duas pessoas, um homem e uma mulher, morreram na hora e outras seis foram socorridas. Quatro em estado grave, pelo menos duas delas, uma garota de 15 anos e um menino de 10, correndo risco de morte. De longe a cena já chamava atenção. Diversas viaturas de socorro espalhadas na pista estavam empenhadas no atendimento às vítimas. Uma colisão entre duas motos, na sequência uma carreta que estava passando pelo local acabou se perdendo e colidindo com outras vítimas aí, causando dois óbitos e várias vítimas graves. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, pouco depois das quatro horas, na baixada próxima à fábrica dos refrigerantes Ouro Verde. Uma equipe dos bombeiros atendia as vítimas de uma colisão entre duas motocicletas, quando a carreta que trafegava no sentido APR 317 atropelou seis pessoas que acompanhavam o trabalho de socorro na beira da pista. A cena é assustadora. A cena é... não sei nem o que dizer. Fiquei chorado quando eu vi a pessoa ali no chão. E como foi? Você se envolveu no primeiro acidente, né? Eu me envolvi no primeiro acidente. O rapaz bateu na minha traseira. E a gente estava sendo socorrido pelos bombeiros e nisso veio a reta. Pelo que foi apurado até agora, um dos curiosos atravessou a pista passando em frente da carreta que descia em alta velocidade. O motorista conseguiu desviar desta pessoa, mas perdeu o controle do bitrem, que numa manobra conhecida como L, praticamente varreu com a carroceria que estava às margens da pista. O condutor da carreta fugiu sem prestar socorro. Outro motorista que viu o acidente acontecendo o perseguiu. E conseguiu ajudar a polícia a deter o carreteiro no Jardim Itaipu, a uns quatro quilômetros de onde foi o acidente. A gente vinha descendo aqui e a gente viu que a carreta bateu em dois motoqueiros ali, dois ou um, não sei. Aí eu falei para o meu irmão, Márcio, sai da frente, sai da frente, encosta, que ele vai passar em cima de nós. Aí na hora que nós vimos, já estava dando fuga para cima. E aí nós foi atrás dele, foi dando os dados para a polícia, até chegar lá no parque do Japão, lá, que as polícias abordaram ele lá e não quis parar. Aí já encostou outra viatura na frente e meteram o revólver na cara dele lá e teve que parar. O carreteiro César Elger foi preso em flagrante por omissão de socorro e não quis dar entrevistas. Não passou ninguém na minha frente, não vou falar mais nada. Olha, tem uma carreta para DP? Não sei se a perícia vai chegar lá também para fotografar, que tem bastante sangue. Os corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhados ao IML de Maringá para exames. Até o final da tarde ainda não havia informações sobre a identificação deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho